e começou o esquenta black da carsten gente os preços estão arrasadores imagina produtos da carsten com até 50 por cento de desconto produtos que foram selecionados a dedo para deixar nossa casa mais linda mais confortável e mais gostosa olhem essa cama aqui ó essa cama todinha aqui está no esquenta black e aqui do lado vocês não têm noção que nós temos aqui olhem essa mantinha aqui essa mantinha ela é super gostosa com xerpa atrás esse favo aqui de parece um favo de mel também com preço arrasador ela tem nesse cinza claro neste beijinho e olhem o preço e nesse mostarda lençóis fiquem atentos aos preços se a gente não tem que sair correndo para comprar além dos lençóis ó muita toalha linda e com precinho muito pequeno toalhas de banho que tem uma super absorção que são extremamente macias e esse cestinho aqui de 88 por 48 reais olhem que amor aqui no esquenta black da cárcel a gente pode assim ó encontrar também oportunidade para comprar aqueles presentes já de natal de final de ano não é olha essas toalhas aqui preços muito bons mesmo olha isso aqui ó gente essa aqui tá por 20 reais e tem muita muita coisa legal mas também você não encontra ó porta retratos porta sabonetes o copinho para botar escova de dente para deixar a casa super organizada e aqui já é natal ó eu amei essa árvore aqui toda enfeitada com as bolinhas a cara da cárcel os produtos de natal também estão no esquenta black só para vocês terem ideia ó esse joguinho americano olhem que graça no esquenta black ele custa 13 reais então tá impedido você encontra o suplaz guardanapos os porta guardanapos lá que são um mais lindo do que o outro por 13 reais olha aqui ó perfeito para arrumar a mesa de final de ano não é toalhas de mesa trilhos para mesa e aqui ó tem muito mais os armados soalhas de mesa suplaz potes enfim é um mundo para cama mesa e banho com uma super qualidade que só uma empresa com a carsten tem afinal são quantos anos de mercado não é e a gente sabe que tá levando com um preço desse tamanho um produto maravilhoso para casa a cárcel em porto alegre fica na nilo peçanha com as esquinas com a carlos gomes com estacionamento super amplo e você é meu convidado para vir aqui dar uma voltinha ó e fazer compras maravilhosas para final de ano para abastecer também a sua casa na praia como é que está a sua casa na praia precisa renovar todos os cobertores toalhas lençóis a casa tem que estar chinindo para nos esperar no final do ano não é e presentes você pode fazer a festa aqui na carsten e aí